Olá, professor. Tudo bom, Eduardo? Como você está? Oi, Thalita. Boa tarde. Faz tempo que a gente não se vê. Acho que desde que você voltou, né? Nós não conversamos. Estamos aqui. No Brasil é aquela história de tédio ninguém morre, né? O que não falta é bom debate. Pois é. Tem muita notícia pra gente comentar. Eu adoro quando faz tempo que eu não vejo alguém que volta a participar aqui do programa porque eu consigo recuperar vários temas pra saber a opinião dos nossos companheiros, dos nossos parceiros. Então a gente vai passar por muitos temas hoje. E eu queria começar, na verdade, conversando com você, Eduardo, sobre essa fala de Lula que está pegando fogo aí nas redes, né? A fala está sendo muito criticada, bastante criticada. Ele fala sobre esse voto secreto no Supremo Tribunal Federal por conta do que aconteceu recentemente em relação a Cristiano Zanin, ministro indicado por ele. Foi bastante criticado em relação aos últimos votos proferidos. Mas ele faz uma defesa pelo voto secreto aí por conta de uma possível agressão que esses ministros venham a sofrer por conta das opiniões. Ele não critica as opiniões em si, né? Mas é o que pode acontecer com esses ministros. Eu tenho minhas dúvidas. Eu também acho um tanto quanto criticável essa visão do Lula por conta desta justificativa que ele traz. Mas eu quero te ouvir. Como que você viu? Você acha que há algo de positivo nessa ideia que ele dá em relação ao voto secreto no Supremo Tribunal Federal? Ou realmente é bastante criticável? É, Thalita. Eu vou nessa toada do criticável. Agora, por outro lado, o que eu entendo nessa fala do Lula... Eu me lembro que eu vim aqui na própria TVT quando no início do governo Lula. Uma das coisas que eu falei é de que um dos principais desafios do governo Lula 3 seria a comunicação. Ou seja, nós estamos vivendo num momento diferente. O contexto do pós-bolsonarismo é completamente diferente. As relações que se dão a partir do momento... O nível de repercussão de uma fala pequena, pontual, ela toma uma dimensão que não acontecia há 10, 15, 20 anos atrás. Então, o Lula 3, a gente já conhecendo, inclusive, esse perfil do presidente Lula, que em determinadas circunstâncias gosta de improvisar, se solta um pouco mais numa entrevista, para mim isso é muito perigoso. Muito perigoso pelo seguinte sentido. A depender da fala, mesmo que fosse uma fala... Aqui, aparentemente, no caso desse, uma fala pontual, ela toma uma dimensão, primeiro porque é um presidente da república. Não é uma pessoa qualquer que está falando. É um presidente da república. Isso tem um impacto. Esse cara é uma figura poderosa. É o homem mais importante do país, o homem mais poderoso do país. Então, a fala dele vai repercutir, por menor que seja. Então, a primeira coisa que eu critico no caso dessa fala de Lula é a própria fala e o time da fala, que não é o momento propício. Poxa, numa mesma entrevista em que ele vai falar de demarcação de terras indígenas, olha só o que acaba repercutindo. Uma fala que, a princípio, não teria nem tanta importância assim, porque é apenas um desabafo, de certa forma. Porque é uma discussão muito mais profunda. Por isso, eu acho que esse foi o grande problema do Lula. Primeiro, o time da fala, que acabou encobrindo coisas importantes da entrevista. E, ao mesmo tempo, aí eu digo para você, talvez a gente não tenha tempo para discutir esse tema de maneira mais profunda aqui, porque eu acho que ele abre um espaço para se debater algumas questões, como, por exemplo, democracia, Estado democrático de direito, tolerância política. Porque eu enxergo essa fala de Lula, vou tentar ser o mais objetivo possível, mas eu enxergo essa fala de Lula da seguinte forma. Você pode dividir ela em dois grandes temas. O primeiro é a questão jurídica mesmo, discutir Estado democrático de direito, discutir premissas do direito, que é o princípio da publicidade, da transparência, ou seja, já que estamos vivendo um regime democrático. Isso é uma linha para ser discutida seriamente, e que essa fala de Lula, de certa forma, vai de encontro. Porque, ainda que eu tenha entendido que o trecho que chega até nós é que ele fala da questão da publicação do resultado, e para que ninguém saiba qual o voto do ministro, como o ministro votou. Isso já é muito perigoso. Por exemplo, o próprio Dino falou isso. Nos Estados Unidos, eles deliberam de forma privada, mas a posição é divulgada. Só que um detalhe, é a posição em conjunto, não é a posição individual. Eu acho que é um caminho interessante, porque eu me lembro muito bem que essa discussão já foi feita, inclusive, por um ex-grande ministro do Supremo, o doutor Eros Graus, onde ele chamou atenção para isso. Porque, assim, uma coisa é a TV Justiça, por exemplo, passar isso na TV Justiça, os grandes debates, e expor os ministros no momento de tensão. Isso é uma coisa. Pode ser discutida também. Outra coisa é o resultado do debate. Isso tem que ser publicidade. Isso é fato. Para mim, isso é um fato. Você pode discutir até a TV Justiça. Eu não estou nem dando a minha opinião aqui. Mas é discutível até a TV Justiça, muito por conta daquela ideia que a gente passou a ter, principalmente depois da ação penal para 170, onde alguns ministros viraram estrelas, as pessoas acabam... Alguns deles podem... O ego pode ser mordido ali pela mosquinha do ego, de quem está... Jogar para a torcida. Isso é fato. São seres humanos. Não sei se isso aconteceria se fosse no privado. Mas, ao mesmo tempo, terminado, que se faça no privado, mas que há a necessidade, sim, da publicização do resultado e dos votos individuais. As pessoas precisam saber em quem cada um votou e de como cada um votou. E aí você dá o resultado. Talvez possa discutir a questão, volto a repetir, de você divulgar o debate, em tempo real, por exemplo. Porque há possibilidade, sim. Porque aquela pergunta, Thalita, que tem que ser feita é, o Supremo tem que ser, por exemplo, uma corria de transmissão da vontade popular? Essa é uma pergunta que se faz. Uma pergunta importante que se faz. E aí muita gente vai dizer o seguinte, não necessariamente na medida em que os ministros do Supremo não são eleitos pelo voto popular. Então, de certa forma, eles repetem, eles têm que ser uma corria, se tiver de sede alguém, é da própria, dos próprios princípios jurídicos deles. Por isso que a gente tem que discutir também, olha para aí, mais uma frente que se abre nessa fala do Lula, que é discutir a questão de, as estratégias de como indicar um ministro do Supremo. Eu não estou querendo tirar a prerrogativa do presidente, mas não seria muito mais interessante você, a questão do saber jurídico ser muito mais explicitado. Ou seja, você pegar qual é o... Eu não sou contra, por exemplo, isso lá usando os Estados Unidos também como referência, eu não sou contra, por exemplo, que o presidente tenha interesses, logicamente, em nomear para o Supremo alguém que referende, tenha coincidências ideológicas. Um presidente do Partido Republicano não manda para a Suprema Corte um democrata e vice-versa. Então não há problema nisso. Ou seja, o presidente tem essa premissa? Ok. Então ele utiliza como referência o quê? Ideologicamente, sua campanha pregou o quê? Você foi chancelado nas urnas por uma parcela da população que esperava o quê? Um tipo de pensamento progressista. Então é isso que eu vou ter que usar como referência para buscar o meu ministro do Supremo. Então esse é o primeiro ponto. Então, ou seja, você perceba que há várias questões a serem debatidas. E uma última delas, só para fechar, que aí eu acho que o Lula peca nisso, porque eu concordo, você falou aí, acho que foi a questão do Zanin, ficou ali na cabeça do Lula, e a questão que ele complementa, de o ministro não pode sair às ruas. Eu queria pegar só esse ponto para a gente fechar essa primeira parte do debate. O ministro não pode sair às ruas. Todo mundo lembra que na época do Mensalão, do Ação Penal 470, não ocorreu isso. As coisas foram abertas. O Joaquim Barbosa, muito pelo contrário, que foi o grande alvoz do PT, ele foi alçado a uma condição de estrela nacional, com possibilidade de se candidatar, com viabilidade de se candidatar à presidente da República. Ninguém saiu pelas ruas xingando o Joaquim Barbosa e a família dele. Ou seja, o Lula faltou discutir isso. Sabe aquela história do boi e do carrapato? Então, se você não mata o carrapato, mata o boi. O Lula quer matar a democracia para resolver esse problema pontual aí, que é de o ministro não poder sair nas ruas. Não, a gente tem que discutir a sociedade. Tolerância. Por que os ministros não podem sair às ruas? Esse é o grande debate que tem que ser feito pela sociedade. Perceba que são várias frentes. A gente pode discutir um pouco mais, mas são várias frentes. Numa fala que, a princípio, parecia ser bem pontual. Mas precisa ser melhor debatida pela sociedade. Totalmente. Eu estava lendo o Leonardo Sakamoto agora, e ele coloca essa reflexão sobre o sair às ruas que você traz também. Ele fala assim, no caso de um jornalista, que ele vai deixar de assinar uma reportagem, um artigo, por conta da opinião que ele está expressando? Não, a gente precisa resolver o problema de ele não se sentir ameaçado saindo às ruas por conta de ter dado a sua opinião, por conta de ter reportado um fato. Então, é um problema da sociedade e a gente não vai resolver, de fato, criando sigilos ou eximindo ali a responsabilidade do jornalista. Então, é muito bom, muito bem pontuado esse ponto que você trouxe. Obrigado.